A vida leva ao mal que sou Não rependo A vida leva ao mal que sou A vida leva ao mal que sou Não rependo A vida leva ao mal que sou Não rependo Eu não consigo viver nessa ilusão Porque eu é a cada mão a minha pessoa Eu não vou escolher por trás da ilusão Para agrandar outra pessoa, não Eu não consigo viver nessa ilusão Porque eu é a cada mão a minha pessoa Eu não vou escolher por trás da ilusão Para agrandar outra pessoa, não Eu não consigo viver nessa ilusão Porque eu é a cada mão a minha pessoa Eu não me vou escolher por trás da ilusão Para agrandar outra pessoa, não Sou agarrado a isto com um cristal cruz Fix de cozido, confiança cega Quem acredita o meu papel é transmitir o que realmente se deixa de tinta Uma folha de papel limpa Porque a vida só limita quem é pita de aguarela Eu quero traço de fritos, rodeado de amigos Quando o balanço fico bem, abraço que me caban Desligo do caminho que me quer como um refalho Não quero ser quem eu sou, fecha-me a porta na cara Que dou a cara sendo personagem secundário Histórias que a vida contou, deixou marca a hereditar É vida louva ao mau pessoal Não me arrependo Sei que eu perdi por manter a identidade que criei Não tenho cultura para estar graxa, nunca quis ser mais que ninguém Faço questão de mostrar o penso mesmo que não estejas de acordo E não mudo a minha aparência se achares que me entrojo Dei tudo porque na sonho confiei sempre no meu valor Nunca esqueci atitudes apesar de não guardar rancor O meu passado foi manchado com o rótulo de má companhia Se encontrerem a pessoa que eras julgavam-me pelo vestia Tente intriga em meu redor, mas nunca me fizeram cair Quem tu hoje fazes jurar amanhã pode acabar a rir Está na hora de te assumires, sem vergonha não fujas Eu tenho orgulho em ser diferentemente desfazias e cuscas Não sou influenciado e não me formatas como queres Não mudo para ser aceito ou para adolecionar mulheres Tenho valores e princípios e é com eles que morrerei Sou quem sou, quem sempre fui, digas tu mal ou bem Eu não consigo viver nessa ilusão porque eu largar da mão a minha pessoa Eu não me vou escolher por trás da ilusão para agrandar outra pessoa, não Eu não consigo viver nessa ilusão Porque é marcar-te a mão com a minha pessoa Eu não me vou esconder por trás da ilusão Para agradar a outra pessoa, não Há quem te julgue, quem te culpe Quero assumar a tua frente Quem se esconde na mentira e quer entrar na tua mente Tanta cara que me rodeia, qual delas é que me ama No dia que pedi chuva terás que aguentar calama Eu não preciso que me digas o que hei de fazer Eu não preciso que, eu não preciso que Só quem sou, não quem o outro desejar Sei-lhe já quem foda, onde quer que esteja A minha pessoa Castiço 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 Timor Primora Brutal 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 P.M.K. Corta e nula A vida é do amor que sou Não arrependo Não arrependo A vida é do amor que sou Não arrependo Não arrependo A vida é do amor que sou Chega Não arrependo B.A.R.A.S.R.I.N. P.M.K. . d.A.S.B.P.S. A E pute meu som depois